Caramba não, olhei três vezes pra ver se era o endereço, olha a porta do dentista, pai Rapaz, olha a porta, hein Hã? Olha lá Eu olhei três vezes, pai Você confirmou três vezes o GPS, talvez tu tá errado Pô, mas não veio bater no lugar certo, velho Caraca, velho Vai tá certo mesmo, confere aí Eu conferi três vezes, velho Eu dei um confere três vezes aqui, mano Falei, caralho, será que vai tá no lugar certo? Caraca, diferenciado, hein, mano Seguinte, rapaziada, tamo aqui na Gabriela Faustino, cirurgia dentista Trazer o anão aí pra fazer a... A dentista tá de preto ali, pai Caraca, mano, parece uma casa aqui, velho Caraca, mano, parece uma casa aqui, velho Será que é aí mesmo, pai? Caraca, mano, parece uma casa aqui, velho Caraca, velho Caraca, que chique que parada é essa, não Caraca, olha o sistema dos caras, velho Caraca, velho Caraca, velho Top, hein, mano Tá preenchendo aí ou não? Não é que é Tá chique ou não? Tá bonita aqui Tá levado Que chique hein pai Olha aqui mesmo Olha se não trouxe papelada ali Olha se não trouxe papelada é aqui mesmo né Eu também tô achando que tá Será que vai estar no lugar certo ou não? Olha lá o balão Estrutura top hein velho Na realidade a gente tem que tomar muito cuidado né Tem que ter uma estrutura legal Tem que ser uma parada diferente Tem que ser uma parada onde Você sente confiança né amor Por isso que a gente tava na correria pra achar uma parada legal pra não Então estamos aqui com a doutora Gabriela Entendendo mais É mais janeiro janeiro Mas depois que você trouxe a pandemia Eu comecei a tratar antes é Eu fiquei um pouco largado zoei pra caralho sabe Perdi assim zoei pra porra aí eu fui recuperar tal comecei a tratar no posto de saúde que é lá na minha cidade Que é idade pública aí eu parei por causa da pandemia que eu fiquei um pouco em choque do negócio também Mas Mas janeiro eu acho Janeiro ou fevereiro eu acho Você sente dor de dente? Dor não Eu senti arrancou alguns dor de dente que eu tinha Dor de dente eu não senti Tá Eu vou fazer uma avaliação Que eu explico tudo direitinho Depois da avaliação a gente vai sentar e conversar Hoje o que mais te incomoda? Ó é uma coisa geral do canal é ver se cobra assim Bagulho de sorriso assim Mas é um bagulho que é imagem tá certo e tal Mas eu acho que é uma fita que incomoda um pouco Tá na forma eu tipo assim Acostumou É acostumei e levo no foda-se tá ligado? Tá Mas é um bagulho que é trampo igual tô trabalhando bagulho Em mais negócio e geral tá cobrando E o que que você gostaria? O que que você espera do tratamento dos seus dentes? Qual que é o seu objetivo? O que que você gostaria do seu sorriso? Como você gostaria do seu sorriso? Ah o sorriso é normal assim Não sei se explicar como O que que eu falo pro seu anão? Tem uma lente branca aí O dentinho Pra chegar nas moé né pai Vai botar o shape agora A tatuagem A gente quer mudar realmente a lataria do anão aí né Vai latar o nariz tem que ser grande Deixa eu ver a nossa boca aí Dá pra acender a luz? Nossa graças a Deus Não dá nem pra ver nada Olha isso Olha um pouco Olha um pouco Olha um pouco Olha um pouco Corrente? Não coloca Mais um pouco Mais um pouco Deixa eu ver Hum? Olha aqui Olha aqui Olha aqui Tem um buraco ali também não é bom já não Você escova os dentes ou não? Eu zoei pra caralho Um tempo atrás Perdi Zoei pra caralho Esses dentes Mas eu tô normal Você perdeu quando? Ó Os das doentes aqui Isso Foi mais ou menos Um ano e meio Por aí Aí foi mesmo depois que eu comecei pelo tratamento Aí foi um assistente Uma latada do tratamento Que eu tomei de pita Tá ligado? Aí quebrou na metade Aí foi Foi mesmo que eu toando e tal Perdi Tava com foda Aí foi mesmo que eu comecei pelo tratamento Provavelmente em Setembro Coloca 16 e 17 caralho 16 e 17? 1º e 2º molé Deixa eu ver pra lá Galera eu to vendo a doutora ali É só cariado Quebrado Furado A situação tá difícil Tá não doutora? Dá pra resolver Dá pra resolver pai Mas Cuidado dos dentes Cuidado um pouquinho mais Isso Agora deixa ficar a dente que a gente redonda Caraca não Tá lá Canal, 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 canal Esses aqui todos tá cariados Todos esses pontinhos pretos aqui Eles estão cariados Então o que que nós vamos fazer primeiro? Primeiro tratar a saúde bucal Fazer uma limpeza Uma raspagem Devolver a saúde Gengiva saudável Hoje a sua gengiva ela tá inflamada Se tem gengivite Inflamação da gengiva Sangramento Então vamos devolver Mas isso não depende só da gente A nossa parte Ok Fazer uma raspagem Uma limpeza Uma orientação A higienização Tratar todas as caris E aí você mantém em casa Tá? O que a gente falar Olha você vai ter que usar essa escova Essa pasta Esse fio dental Tem que seguir todas as recomendações Pra manter o que a gente vai fazer Tá? Então vamos tirar todas as caris Vamos fazer uma limpeza e uma raspagem Essa é a primeira parte Tira as caris Fazer limpeza e raspagem É o que tiver de fazer canal A gente vai fazer o canal Tirador Esses dentes aqui Já perdeu É De trás É Tá? Vai ter que arrancar Vamos arrancar E no momento que a gente arrancar A gente já vai colocar o implante Então tira E já põe o implante Tira esses dois Coloca dois implantes aqui Tira esse Coloca um implante aqui Aqui Vamos colocar dois implantes E um implante aqui Então são três implantes superiores Exodontia 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 Implante Implante Cada parte de baixo Ele recupera Sim O que nós vamos fazer nesse Tratar o canal dele Você tem a raiz A raiz ela ainda está boa Então o que nós vamos fazer Fazer o canal do dente Canal do dente Um núcleo e uma coroa Tá? Então vamos Todos esses dentes aqui Que ele já chegou Atingiu Esmalte Dentina E polpa Esmalte Uma carie pequena Carie grande Canal E restauração Reconstrução Ou núcleo e coroa Que é nesse caso aqui A raiz está boa Então a gente vai tratar a raiz E vai fazer um núcleo e coroa O núcleo vai dar suporte Para a raiz e para o dente E aí finaliza com o dente de porcelana É um processo Tem jeito Tá? Só que É tudo planejado Vai ser uma sequência Tratar a saúde bucal Fazer uma limpeza e uma raspagem Orientação de ionização Tirar todas as caries Saúde bucal em dia Vamos para a segunda parte Que é a parte dos implantes Tirar os dentes Já colocar os implantes Enquanto isso Eu vou ver a possibilidade De a gente deixar um provisório Para você não ficar assim Porque assim O implante ele precisa De um tempo De osso integração Que que é isso? Do implante Se aderir direitinho ao osso Então são duas etapas A primeira etapa É o implante Tá? É Colocou o implante Tem que esperar de 3 a 6 meses A osso integração Ele se aderir direitinho Ao seu osso É Passou 3 meses Tiramos o raiz Avaliamos Viu que ele se aderiu direitinho Tá tudo ok? Dente provisório Dente definitivo Aí no caso É qual provisório Enquanto isso Nós vamos deixar um provisório Até o implante Oso integra aqui E aí finalizamos Com tudo porcelana Posso perguntar? A realidade é um tratamento longo Isso É Essa questão da saúde bucal A gente já consegue resolver mais rápido Uma limpeza É Restaurações Tirar todas as cáries O que tiver de fazer canal Já vai fazer A questão do implante Né? Que é a ausência desses dentes Que vai ser um processo Um pouquinho mais lento Que depois que colocar o implante A gente vai ter que esperar No mínimo 3 meses Pra aí sim Depois colocar o dente definitivo De corcelana Que é o dente fixado no implante Aqui é só um exemplo Resumindo Todos os dentes deles Estão Tem algum problema Para ser resolvido? Todos Todos estão careados Precisa ser tratado Não só dente Quanto gengiva Tudo Mas É um processo Né? Primeiro Restaurações Tira todas as cáries O que tiver que fazer canal Vai fazer canal Limpeza Devolver a saúde bucal Segunda etapa Tirar Né? Segunda etapa Tirar esses dentes E já de imediato Colocar o implante Finaliza Finaliza Esses aí né? Vai tirar o implante Esses dois Vai tirar o dente E já colocar o implante Mas vai ficar o provisório Como se fosse esse ou não? Todos a gente Coloca o outro Não vou se por É o tempo É o mesmo que esse Isso Tanto aqui quanto aqui quanto É é É Aqui todos esses implantes Vai ser uma cirurgia só Aham Na mesma cirurgia nós vamos tirar esses dentes Colocar os implantes Colocar os implantes E aí aguardar tudo junto Ah tá Tá? De três a seis meses Eu sei que era isso aqui por ser da frente aqui por talvez ter fechado durava mais Então É O que acontece Acontece O que que acontece O caso dele não é só tratar a saúde bucal O caso dele também é cirúrgico Porque o certo seria a maxila os dentes de cima encaixar com os dentes de baixo não Ah sim Mostra o seu Não o seu Morde Morde Isso Os de cima encaixa nos de baixo O dele é ao contrário Isso a gente só consegue resolver com cirurgia ortognática Que que é a cirurgia ortognática? É uma cirurgia que vai trazer Tá assim hoje A cirurgia vai trazer a sua mandíbula pra trás Pra poder encaixar certinho É uma cirurgia complexa É uma cirurgia realizada em um hospital É uma cirurgia feita com um bucomaxilo especialista E é um processo que É Pra fazer a cirurgia Precisa usar o aparelho Preparar pra cirurgia E a cirurgia É uma cirurgia extensa Tem todo um pós-operatório Assim Difícil Que você tem difícil Caraca E aí assim Você tá novo ainda É indicado fazer a cirurgia ortognática Porque você tem classe 3 Ao invés de encaixar a tampa e a panela Tá ao contrário Tinha que ser assim Tá assim Isso só com cirurgia ortognática Tá novo ainda Você tem 21 anos Dá sim pra fazer cirurgia ortognática Mas tem todo um processo Mas tem todo um processo Cirurgia no hospital Com um especialista Tem todo um pós-operatório que é chatino Que vai em média assim De um mês De pós-operatório E aí você vai precisar Seguir certinho o pós-operatório Aguardar a recuperação Pra depois Fazer a parte estética Doutora Você tá falando tranquilo Mas na realidade Tá complexo o caso dele Tá Por isso eu não Vou explicar até pros seguidores Que a gente Eu segurei muito Pra te trazer aqui E eu Achar uma clínica Que cuidasse de você Do jeito que você merece O bagulho não é um negócio simples Não Não é Eu sabia que ia dar um trabalho Porque eu zuei pra caramba Não tem porque mentir Tem como ver aí Que eu zuei Sabe E Não é pra qualquer local Igual a gente Tava falando De pandemia Esse negócio tava atrasando Tava procurando um lugar Mas assim Não é impossível Nós temos uma equipe de especialistas Que pode resolver o seu caso Mas você também tem que estar disposto A querer resolver Tanto É Porque isso aqui pode voltar O tratamento Que a gente Que for feito De você se É Manter Tudo bonitinho Que a gente quiser Tanto Com a Cirurgia ortognática Pra se preparar Pra cirurgia ortognática Eu ia perguntar Que legal mano A doutora tem um Vários looks Que que é isso aqui doutora Um jaleco Todos são de trabalho Ou não? Como que é? Todos os meus Vai pra trabalho ou pra? Vou trabalhar Cada um ocasião? Qual que é? Ah Tipo Hoje eu quero pôr um preto Caramba Não quero chegar nesse nível Não Vou treinar cada dia com É Poxa Você se inspirou em algum Em alguém Algum dentista Alguém Sei lá Alguma coisa Aqui tem um toque de Não digo classe né Mas tem um estilo seu aqui dentro É Tudo foi pensado É porque assim Eu sou uma pessoa muito exigente Tô vendo É Percebi Os caras tudo de azul Boa Confiança aqui Aqui eu senti confiança Porque é uma puta estrutura É um Nossa É vários Cada sala é uma parte Não é um negocinho Que é um Banco comum Três andares Três andares Entendeu galera Tava procurando Galera comentou bastante Teve alguns comentários Até inadequados Que eu vi Eu fiquei um pouco triste Porque senti um pouco Meio culpado De mim mesmo Mas também Já vamos Galera Segunda A gente já tem consulta aqui Tô finalizando o vídeo A partir de agora O conteúdo do Dente do Anão E a doutora Vai ser no canal Da Mansão Maromba Uma vez ou outra Eu vou trazer O conteúdo no meu canal Inclusive Eu vou ter que fazer Minha avaliação Com ela Semana que vem Vou marcar com ela Então vai vir empedrada aí Conteúdo legal Vamos tratar dos dentes É isso Anão Tamo junto Tamo junto Só até agradecer né Pai Tamo junto Vambora